O STJ vai promover no próximo dia 13 de abril o seminário, o novo Código de Processos Civis Recursos do Superior Tribunal de Justiça. E as inscrições já estão abertas. O repórter Caio Baltazar tem os detalhes. As inscrições começam hoje e vão até o dia 8 de abril. Podem participar do seminário servidores dos gabinetes de ministros e das secretarias do Superior Tribunal de Justiça. As demais vagas serão ofertadas aos servidores de outros tribunais superiores, do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça. As inscrições podem ser feitas pelo portal do servidor Eventos Internos. O seminário tem duração de 10 horas. A carga horária será computada para adicional de qualificação dos servidores. Para mais informações sobre o seminário, é só ligar para o telefone 0 operadora 61 3319 9634.